Olá, boa noite. Se uma piada ofende, pode ser considerada apenas uma brincadeira de mau gosto ou é bullying? E se acontecer na internet? A pessoa ofendida pode processar o que prevê a legislação? De que forma o bullying e o cyberbullying afetam as crianças, os adolescentes? O Jornal da UFO começa agora. A nossa equipe de reportagens foi descobrir a opinião de alguns estudantes sobre o bullying. Confira. Na época foi ruim, eu me senti mal por um momento, mas depois eu acho que eu consegui lidar bem com isso, assim, comigo mesma, sabe? Eu consegui superar e eu acho que foi, assim, um certo ponto positivo porque eu consegui crescer e aprender a lidar com isso, se identificar o que era bullying ou não, não fazer isso com os meus coleguinhas também. Então eu acho que foi, de certa forma, positivo. A questão de eu ser um pouquinho gordinho e acaba as pessoas, às vezes, tendo um preconceito por eu ter sobrepeso. Então eu acredito que não só os gordinhos, mas eu acho que em outros aspectos, as pessoas acabam sofrendo essa violência, esse bullying, por as pessoas serem gordinhas. Aqui na UFO, principalmente, eu já tive situações aqui dentro da UFO com pessoas que, às vezes, chegou e me falou, não, ele está muito gordo, né? Então, assim, eu sei que, às vezes, eu posso estar até sobrepeso mesmo, mas eu acho que não deveria tratar dessa forma. Em outras situações também, já havia algumas pessoas relatando, né? Aí vem a questão de a pessoa ter uma orientação, a pessoa ser negra, a pessoa, às vezes, ser muito magra. E ainda assim, eu acho que dentro desse contexto, as pessoas precisam aprender a ter o respeito, né? Não é porque uma pessoa é gorda que ela tem um problema de saúde. A pessoa magra, ela tem uma relação de problema de saúde. O contato com o diferente, normalmente, ele é visto com estranhamento, né? E que, se você colocar o ódio, né? Você colocar essa maldade, você vai acabar, né? Então, transformando esse estranhamento no que chamam de bullying. Então, eu acho que é você estabelecer essas relações de uma maneira que seja respeitosa e que não coloque, então, esse ódio, essa maldade que faz com que a gente acabe cometendo esse tipo de prática que é muito ruim, né? E que mexe aí, talvez, até seja parte dos problemas psicológicos de tanta gente por aí. Muito bem. E para falar sobre bullying e cyberbullying, nós convidamos para a nossa bancada a psicóloga Flávia Testa e a advogada Aline Maia Santos. Flávia, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Aline, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Flávia, para o nosso telespectador começar a captar coisa, o que a gente pode definir como bullying? É. O bullying é um ato de agressão. Pode ser uma agressão física, uma agressão verbal ou moral, que envolve pessoas que têm diferentes qualidades, assim. Pessoas envolvem um jogo de poder, vamos dizer assim. Então, tem uma pessoa que se sente mais poderosa e a outra não tanto. E que ocorre repetidamente. Por repetidas vezes. Isso é o bullying. Certo. Aline, bullying pode dar cadeia? Bom, hoje nós temos... Nós não temos uma legislação específica para o bullying. Nós temos algumas tipificações, tanto no âmbito criminal, quanto no âmbito cível, mas elas são genéricas. Por exemplo, o bullying, às vezes ele pode configurar um crime de calúnia, que é um apontamento sobre que a pessoa supostamente tenha cometido um crime, pode configurar injúria e pode configurar uma difamação. Que isso é na esfera criminal. Realmente não chega, nesses tipos de tipificação criminal, a dar a cadeia, como assim poderíamos dizer. Às vezes tem algumas situações mais graves, que aquela pessoa que é vítima de bullying, ela pode cometer homicídio. Aí sim, porque ela se sentiu tão agredida pelo meio em que ela está, que ela vem praticar o crime de homicídio, ela revida. Ou às vezes, lamentavelmente, chega a acontecer casos de suicídio por parte da vítima. Aí quando nós temos essas situações mais graves, aí com toda certeza pode ter sim uma pena que seja mais grave, que venha culminar em pena de prisão. Mas no comum, no dia a dia, o que a gente tem mais é na esfera da difamação, da calúnia e da injúria à prática do bullying e do cyberbullying. Como é que a lei define, por exemplo, que existe uma linha até meio tênue, né, entre o bullying e a injúria e a difamação, aquela coisa toda, é um tanto quanto subjetivo. Sim. Como é que define isso? Então, depende da prática, é o caso específico, né. Então, a gente, quando a pessoa agride, é aspectos físicos de alguém, de forma pejorativa, aspectos raciais. Como disse o rapaz da reportagem, é gordo, chama de gordinha, aquela coisa. Sim. Quando nós temos esse tipo de agressão, as questões que são físicas, nós estamos no plano da injúria, né. Então, isso aí vai ser tratado como um crime de injúria, que realmente é o que é mais praticado, né. Com aspectos raciais, aspectos, características da personalidade, características físicas, que geralmente são as ofensas mais comuns quando nós enfrentamos questões de bullying, de cyberbullying. Flávia, o bullying, normalmente, ele começa na escola? Começa, começa na infância e na escola. Como é o ambiente onde a gente treina as relações sociais, que a gente começou a aprender na família, então, é na escola que ele se revela, sim. É assim que acontece no ambiente escolar. E o agressor é aquela pessoa, porque no bullying a gente identifica três papéis, vamos dizer assim. O papel do agressor, o papel da vítima e o papel dos espectadores. Então, de novo, a gente se volta para um grupo escolar, por exemplo. Certo. O agressor é uma criança que a gente observa que não teve limites. Então, é uma criança que geralmente é mais desafiadora, mais autoritária. Já nasceu assim. E ele quer exercer também um poder sobre aquele companheirinho de escola. Isso, é uma tendência, porque os indivíduos, eles nascem com tendências e desvios. E também sofrem influências do meio, onde eles vivem através da educação. E muitas vezes o que a gente observa é que esse agressor, essa criança, ela começa a desenvolver comportamentos assim para chamar a atenção. Então, no fundo, o que esse agressor quer? Chamar a atenção para ele, obter a atenção mesmo. Mas não nesse sentido tão superficial. No sentido mesmo de ser reconhecido. Certo. Às vezes ele não tem nem a intenção de ofender. É por aí ou não? Ou é para ofender mesmo? Não é, não é. É com a intenção de ofender mesmo. E esse comportamento, como começa muito cedo... É uma questão de caráter até da criança. É. A gente pode afirmar que sim, assim. É muito complicado eu dizer para você que é só caráter, né? Porque nós somos seres que vivemos em sociedade. Mas essas características, elas se manifestam muito cedo. É isso, isso a gente pode dizer. Se manifestam muito cedo e que se o ambiente familiar não contém isso, não corrige, vai ficando mais complexo. Mais uma vez, a coisa está em casa, né? Na educação. É. Está em casa, na educação, é lá. Está aí também, né? Está aí também. E o que a gente observa muitas vezes é que essas famílias dos agressores, elas ou são negligentes, ou são extremamente autoritárias também. Corrigem muito com briga, com xingamentos, até com tapas, né? Com agressões físicas também. Então, acontece em casa. Os professores estão preparados, as nossas escolas estão preparadas para esse tipo de coisa? Eu imagino aqui agora, como esse tema é um tema que está muito falado, está muito atual e agora tem um nome, né? De uns anos para cá. Sempre existiu, né? Só que agora adquiriu um... Agora, os pesquisadores, os profissionais da área da saúde se voltaram para isso. E imagino que ainda não estão preparados para lidar com isso. Lembrando, Orley, que a legislação, nós temos uma legislação específica, que é a Lei 13.185. Ela só entrou em vigor em 2015. Então, o período ainda é muito curto para a gente dizer que essas pessoas são conhecedoras da legislação, que é uma legislação de enfrentamento ao bullying, principalmente no âmbito escolar, que ela ocorre com muita frequência contra crianças e adolescentes. Então, a legislação, ela é nova, ela é recente. Embora nós já tenhamos aí três anos de vigência da lei, ela não é uma lei que ainda tenha sido propagada ou que seja divulgada, né? Da forma como ela merece, para que professores, pedagogos, coordenadores e a sociedade como um todo tenham essa preparação para lidar com esse assunto que, embora não seja novo, a legislação só abriu os olhos para uma necessidade de tipificação, de combate e de especialização a esse respeito há muito pouco tempo. Então, realmente, né? Há muito que se caminhar ainda para preparar professores, pais e a comunidade, e todas as autoridades que estão envolvidas nessa rede de proteção à criança e adolescente como um todo. Flávia, a gente sabe que as nossas escolas, os nossos professores já vivem problemas seríssimos de violência praticada por alunos. Como que as escolas podem se preparar para lidar com mais esse tipo de coisa, que também é um tipo de violência? Olha, você falou uma coisa bem interessante, porque a violência, uma das sementes da violência é isso que nós estamos conversando hoje. Essa prática do bullying, se ela não for contida, se não tiver informação, Então, uma maneira de trabalhar seria levar palestras, levar depoimentos de pessoas, como a gente viu aqui antes, né? Falando sobre isso para as crianças, para os adolescentes, relatos, propor trabalhos sobre isso, pesquisas, a informação. A informação é uma maneira interessante, porque a criança, o adolescente, ele precisa se colocar no lugar daquele outro, aliás, não só a criança, o adolescente, o ser humano. Quando a gente se envolve e se coloca no lugar do outro, aí sim a gente consegue entender aquela realidade melhor. Então, é dessa maneira. Nós temos casos também, voltando ao tema da violência, que a família, às vezes, ela não consegue, porque o pai trabalha fora, a mãe, às vezes, não tem uma creche para colocar a criança, essa criança vive ali naquele meio, muitas vezes, promíscuo nas periferias, se transformando em aviões do tráfico, aquela coisinha, aquela coisa toda. De que forma que pode ser feito um trabalho junto às famílias para cuidar desse assunto, já que, como você disse, é a base, a semente dessa violência? Eu fico pensando em palestras junto com esses pais, acolher essa dificuldade desses pais, ouvi-los, né? Dar um ambiente acolhedor, porque realmente não é fácil mesmo. Essa questão social que a gente vive, econômica, pode levar a essas situações de violência. É terrível. Aline, o cyberbullying, como lidar legalmente com essa coisa? Sim, o cyberbullying, ele acontece na rede mundial de computadores, ou através de aplicativos e redes sociais. Quando é identificado, a primeira postura ou medida é entrar em contato, né? O ofendido, a vítima, ele pode entrar em contato com esses instrumentos todos da internet e pedir para que seja retirado. Não havendo a retirada desses conteúdos ofensivos, a pessoa, obviamente, vai ter que procurar o judiciário para pedir, né, para a retirada desses conteúdos e pedir também uma indenização, né? Ela pode pedir, entrar no âmbito da esfera cível e pedir uma indenização, né, a título de ressarcimento e reparação dos danos morais, dos danos materiais que eventualmente isso tenha ocasionado e também, né, entrar com uma pedido de representação criminal se isso também, né, se for desejado pela pessoa e se isso tiver configurado o crime de injúria, calúnia ou difamação. Isso já está, vamos dizer assim, tipificado em nossos códigos? Esse tipo de crime? Então, os nossos códigos tratam hoje de maneira genérica. Existem projetos de lei para que o nosso código penal, ele tenha inserção de novas tipificações. Mas hoje nós temos o crime de ameaça, que às vezes o bullying ou o cyberbullying, ele é, na verdade, uma ameaça, né, a vítima, ela vai ser amedrontada, né, então, assim, pode ser requerido, né, junto ao juizado especial criminal, né, fazer aí, ter uma ação criminal por ameaça, por prática de crime de ameaça ou então, né, injúria, calúnia ou difamação. Então, o código penal já tipifica isso de forma geral. Específico, um crime específico, nós ainda não temos na nossa legislação. Mas isso não quer dizer que esse tipo de situação ou de conduta não é punível, ela é punível. E cada dia mais o judiciário recebe, né, reclamações ou processos dessa natureza, ou de bullying ou de cyberbullying. Muito bom, a gente volta já já com o nosso debate. A primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia aconteceu no último fim de semana. Se você é candidato a uma das vagas da UFU, confira mais informações sobre a segunda fase e o ingresso por meio das cotas. Olá pra você que acompanha o Jornal da UFU, é isso mesmo, o resultado final do vestibular vai ser publicado no dia 23 e as análises começam a ser feitas apenas no dia 26 de julho. Para saber mais, eu converso com o pró-reitor de graduação, professor Armindo Quilice Neto. Pró-reitor, conta pra gente primeiro sobre essa questão do vestibular segunda fase. Como as pessoas podem saber se elas estão na lista de classificados? Isso, então sairá a publicação do resultado final da primeira fase. Então, ali o aluno já sabe se ele está apto a ir pra segunda fase ou não. Então, é a publicação do resultado da primeira fase. E nesse vestibular, entre a primeira fase e a segunda, vai ser lançado o edital complementar para a questão das cotas. Explique mais detalhes. Isso, as cotas compreendem escola pública, PPI, renda e pessoa com deficiência, que é o PCD. Então, nós vamos lançar, antes da publicação do resultado final da primeira fase, três editais complementares no mesmo espaço onde já estão os editais deste vestibular. E lá é que vai regular ou a forma, o local e quais documentação que o candidato para as cotas fará a sua inscrição. E no dia 26, então, já é possível se cadastrar, fazer essa análise? Como vai ser na prática? Então, no dia 26, as comissões que vão trabalhar com as cotas farão as análises. Então, eles iniciam as análises dia 26. Então, nós, dia 23 de julho, é publicação do resultado final do vestibular. Logo em seguida, já tem a primeira chamada para a matrícula. Logo em seguida, as equipes, as comissões de cotas já farão as análises. E todas essas informações é possível conferir no site ingressos.ufo.br, é isso, Pró-Reitor? Exato, no site ingresso.ufo.br, nos editais complementares. Ok, muito obrigada pelas informações, professor Armindo. Retornamos ao estúdio. Como lidar com o bullying e o cyberbullying na infância e adolescência? Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre essa e outras questões. Voltamos já. Será que a véspera do fim de semana vai ser gelada? Veja as temperaturas de Uberlândia e outras cidades da região. A sexta-feira, em Uberlândia, vai ser nublada com pouca possibilidade de chuva, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, mesma coisa, céu nublado o dia todo. As temperaturas variam também entre 19 e 25 graus. Em Monte Carmelo, curta as aberturas de sol em meio a muitas nuvens, mas não deve chover. Mínima de 18 graus e máxima de 26. Em Tuiutaba, não chove e o dia pode ser tão quente quanto hoje. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. O sol quase não aparece em Araxá, céu nublado, mas pouca chance de chuva. Mínima de 18 e os termômetros podem chegar aos 25 graus. O estudante do curso de Ciências Sociais, Bruno, gravou a opinião dele sobre o bullying na atualidade. Olha só. O bullying hoje é um assunto muito debatido. Antes ele não era debatido, ele não era uma problemática social. Apesar de ele fazer parte anteriormente, já da problemática científica, por exemplo, dentro das próprias ciências sociais, você já se preocupar com os efeitos do bullying, recentemente, foi só recentemente que ele chegou ao senso comum, a problemática do senso comum, aos problemas sociais do geral, da sociedade, do dia a dia. Então, por isso que existe um forte estranhamento dessas pessoas de gerações até passadas, ou de pessoas das gerações novas, que também se inspiram nessas gerações passadas, de que supostamente a gente estaria vivendo numa época onde as pessoas são mais sentidas, são incapazes de lidar com os problemas. Eu acho que a gente sempre teve essa incapacidade de lidar realmente com a forma como a sociedade é repressora, ela reprime nos diversos âmbitos de poder, só que só hoje essas disputas de poder se tornaram uma problemática que merece atenção social. Você me contou que você chegou a passar por bullying na escola, mas que isso não, você acha que não teve tanto impacto, tão negativo assim, que você não conseguiu lidar com isso. Sim, eu acho que eu penso o seguinte, quando a gente pensa a respeito do bullying, acho que é muito inevitável que alguma pessoa acabe não sofrendo, nessas relações diárias de poder, do micropoder, do dia a dia, elas não acabem sofrendo relações mais assimétricas, ou seja, as mais puxadas para um lado de uma pessoa que detém esse poder. Mas, apesar das diversas passagens que eu já fiz de sofrimento de bullying, eu acredito que na minha chance, a minha vivência, eu tive muito apoio familiar, que é importante, eu acho que nisso, você tem estendimento também de sua própria identidade, eu acho que as pessoas passam a acreditar no bullying como um definidor, como um mecanismo de definição do que elas são socialmente, então elas passam a se basear na ideia de que as outras emitem sobre ela, e eu acho que é muito importante você trabalhar em torno disso, dessa identidade, de quem somos nós, e de que aquilo não nos define. Então, eu acho que, até pelo fato de não ser tão debatido naquela época, eu acho que, primeiro, nunca foi uma grande problemática, eu via como apenas uma disparidade de poder, ali não que não mereça o nosso foco, mas eu não deixava que aquilo levar, definia as relações sociais que eu vivia, eu acho que essa é a importância, você conseguir sair também e superar essa lógica. Flávia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que já é um pouco antigo, na época, acho que não existia ainda essa coisa de bullying, mas prevê isso, ações contra o bullying? Ele garante que as crianças precisam ser protegidas por um adulto, por adultos responsáveis, e garante que as crianças tenham seus direitos preservados. Aline, os conselhos tutelares, qual que é o papel desses conselhos nessa questão do bullying? Sim, o conselho tutelar, ele está inserido dentro da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, e toda criança e adolescente, ela tem o direito ao respeito, o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito ao respeito, e a prática do bullying, a prática do cyberbullying, ela traz um desrespeito à integridade física, à integridade moral da criança e adolescente, e todas as vezes que nós tivermos essa violação, e aí, infelizmente, às vezes a gente não consegue resolver esse problema no âmbito da escola, no âmbito da família, o conselho tutelar, ele é o primeiro que tem que ser acionado. Então, aí, ele é visto hoje como um guardião, inclusive, a âmbito municipal, da defesa das prerrogativas dos direitos da criança e do adolescente. Então, o conselho tutelar, ele tem que ser, sim, acionado, e ele conta com profissionais, com os conselheiros, ele conta com psicólogos, com assistentes sociais, que são pessoas que fazem parte da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, para que ele venha minimizar, para que ele venha intermediar soluções, para que ele venha intermediar o combate à prática do bullying, seja dentro da sociedade, das agrameações, da escola, ou até mesmo no âmbito familiar. Então, o conselho tutelar é uma peça, um órgão fundamental para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, inclusive, diante dessa prática de bullying ou de cyberbullying. O Flávia, existe uma diferença do bullying. A gente sabe que os dois lados são prejudicados, na fase da criança e da adolescência. Tem uma divisão de males? Na verdade, é um crescente que pode ir acontecendo. O que a gente observa é que, na adolescência, as vítimas de bullying, o que elas relatam? Que elas sofriam bullying na infância também. Então, o que eu observo é que há um desenvolvimento, sabe? Não é, assim, uma diferença. É um processo que vai acontecendo, de agressões. É um processo que vai num crescente, vamos dizer assim, né? Eu achei interessante a fala do Bruno, que ele trouxe agora há pouco. Ele disse, assim, que ele viveu isso na infância, mas que ele, eu traria, assim, como uma força de ego. Ele deu um jeito de ultrapassar isso. Ele usou essa palavra, eu ultrapassei essas questões, né? Aí, a gente pode pensar no fortalecimento da autoestima, da autovalorização, essas coisas. Que pessoas podem usar isso como uma ferramenta, uma arma para o seu próprio crescimento? Precisam, não podem. Precisam. Então, as vítimas de bullying, né? Qual é o procedimento que a gente tem junto às famílias e junto às crianças e aos adolescentes, os psicólogos, né? A gente precisa fortalecer aquela identidade daquela pessoa e promover que ela consiga se defender. Muitas vezes, quem é vítima de bullying não consegue se defender por si mesmo, porque se sente ameaçado. E fica com muito medo, porque acredita que aquilo pode acontecer, de fato, aquelas ameaças. Então, precisam contar com adultos também, com pessoas que apoiem, sabe? Para que ela fique com uma autoestima melhor, assim. Olha, a gente sabe que o bullying já provoca uma forma de depressão na criança e no adolescente. Em casos extremos, você acredita, você tem conhecimento que podem ter levado a suicídio ou possam levar a tirar a própria vida? Sim. A criança e o adolescente, nós dizemos que crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento. Então, o desenvolvimento emocional, psíquico, psicológico, não está pronto. Então, ela tem muito mais dificuldade em lidar com essas situações de ameaça, de intimidação, de ridicularização do que um adulto. E, às vezes, os reflexos são muito mais danosos. Então, existem casos de crianças que se automutilaram, que arrancaram o cabelo, com elas começam a se beliscar, a se cortar. E, lamentavelmente, nós já tivemos casos aqui, inclusive na cidade de Uberlândia, de crianças e adolescentes que já tiraram a própria vida por conta da prática do bullying. Então, é uma situação muito complicada. Ela tem que ser acolhida, precisa de tratamento psicológico. Muitas vezes, a criança vai ter que ser inserida, sim, numa psicoterapia, porque isso, lamentavelmente, pode levar à situação mais drástica, que é a retirada da própria vida. Isso que a Aline está falando é bem importante. Porque, nessa situação do bullying, que envolve essas pessoas com esses papéis, que a gente já está falando, o que acontece é que uma determinada emoção, que é a raiva, que é uma emoção natural do ser humano, tanto o agressor quanto a vítima não sabem o que fazer com essa emoção. Então, eles não aprenderam o que fazer com essa emoção. Então, o agressor faz o quê? Ele projeta a raiva dele no outro. É uma raiva que está ali dentro, que precisa ser entendida, que tem os seus motivos. E a vítima faz o quê com essa raiva? Guarda. Não aprendeu a colocar a raiva de uma maneira positiva. E isso pode, sim, levar a suicídio. A gente já ouviu, recentemente, um caso de um adolescente que entrou numa escola e matou seus colegas de sala e se matou depois. E depois que aconteceu o fato, professores, familiares, relataram que ele sofria bullying. Ele era vítima e ele passou a ser agressor. Olha só. O aumento, o crescimento de casos de violência no Brasil é uma coisa que é tão clara, tão óbvia, que a gente vê e ouve todos os dias. Aí, a pessoa que pratica o bullying, que ataca a criança, que normalmente é uma criança ou um adolescente também, que tem toda essa raiva dentro. E a criança que sofre o ataque, que fica com aquela raiva contida também. Isso no futuro adulto pode ter uma interferência? Virão marginal, por exemplo? Claro que sim. Como a gente falou agora há pouco, é um processo. Se não for acompanhado, não for tratado. Precisa ser, sabe? Precisa ser contido isso. Alguém precisa olhar. Não pode ser desqualificado. O que é uma desqualificação? É quando as pessoas não percebem. Não percebem. Não é porque estão vendo e não querem ver. Elas não percebem que aquilo está acontecendo. Não identificam aquilo como um problema. E se isso não continuar assim, vamos pensar ao longo da vida o que pode acontecer. violência, mais violência. Vamos pensar em pessoas não adaptadas socialmente. Pode acontecer, sim. Flávia, Aline, desculpa. Quem compartilha postagens de bullying pode ser punido também? Sim. Como a Flávia disse, nós temos três participantes desse processo de bullying. que é aquela pessoa que pratica o bullying, que é aquele agressor, a vítima e nós temos a plateia. Então, na maioria das vezes, a plateia ou o espectador, eles ficam ali inertes, só observando. Mas a partir do momento que a pessoa passou apenas de mero espectador para compartilhar, e ela está disseminando, se transformando em um cúmplice. Exatamente. Ela está praticando e compactuando da mesma prática. Por exemplo, a pessoa recebeu, através de um aplicativo, de mensagem instantânea, fotos constrangedoras de uma criança ou adolescente, que pode até configurar aí um crime de conduta pedofílica, ou recebeu, às vezes, alguma mensagem pejorativa, ou numa situação de ridicularização, e ela não simplesmente se contenta a visualizar, ou ver, ou ser um mero espectador. Ela começa a disseminar. Ela também está praticando um ilícito a partir daquele momento. Como é que faz para impedir a viralização, vamos dizer assim, espalhar esse bullying? Sim, é muito difícil hoje, porque a internet, as redes sociais, elas são mecanismos de uma rapidez e disseminação muito grande. E o que acontece, na maioria das vezes, é que o combate, ele só vai acontecer após a viralização, salvo se a vítima tomou conhecimento disso antes que isso tenha sido divulgado, entrou em contato com os responsáveis dos aplicativos, das redes sociais, das redes internacionais ou nacionais, da rede mundial de computadores, e pediu uma providência. geralmente, os aplicativos, as redes sociais como Facebook, Instagram, eles mesmos, quando nós entramos em contato, eles retiram esses conteúdos do ar. E é geralmente um prazo de 24 horas. Quando isso não é possível, é necessário ingressar com a demanda judicial, requerendo ao juiz, através de uma tutela antecipada, que é um provimento liminar, que retire imediatamente, que intime esses aplicativos, essas redes sociais, esses sítios da internet, que retire esse conteúdo da forma mais imediata para que cause menos danos do que já tenha sido causado. Tem uma coisa interessante aí, que a Aline falou, e você também, dos espectadores. Então, qual seria um jeito legal de trabalhar para que isso chegue, seja denunciado, e para que seja retirado o mais rápido possível? É trabalhar com os espectadores, com os adolescentes, as crianças, para que eles se coloquem. Então, assim, eu estou vendo uma coisa que não é bacana, que não é legal, então, eu vou me colocar. Para quem eu vou me colocar? Para um adulto confiável. Então, vamos pensar, ou para os pais, que se ele confia, claro, diretora, coordenadora, professora, isso a gente incentiva quando a gente trabalha com grupos. É alguém que mereça, que tenha confiança. Para que os espectadores saiam dessa posição de só olhar a coisa acontecendo, sabendo que não está legal, né? Flávia, Aline, foi um prazer muito grande tê-las conosco. É nosso... É uma pena, né? Já, uma pena. A gente tem assunto aqui para mais dois jornais, mas, infelizmente, o tempo é inexorável. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas valiosas informações que vocês transmitiram aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Ok, obrigado. O Jornal da UFO termina agora. Amanhã nós vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente. Participe, envie suas perguntas na página da TV Universitária, no Facebook. e...